Abertura Abertura Watch. Watch. See Radha? I mean, Adrian. Radha trembling. It's holding the tension. It's holding the tension for him. Quando você está fazendo a tensão para o A-net, você está fazendo a arrow para a pullback, não é straight. Estou com a linha de um instante? Você está com a linha de um instante? Estou com a linha de um instante. Estou com a linha de um instante? Apenas a papel. Não, 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 a papel. Não, não, não. Apenas a arro. Apenas a arro. Não, 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 não. Você não colocou o dedo. Não, 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 não. Filma, filma. Filma, filma. Você está pegando a arro. Você está pegando a arro da duas vezes. Paper! Paper! Turn something on the other. Puta a arro. 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 Vou só. Vou só. P desílio. P desílio. Esquire. Ele só dominou. Obrigado.